Fala aí pessoal, beleza com vocês? É SN de volta e nesse vídeo aqui mais uma vez no Android eu vou estar ensinando a vocês como desativar essa tela aqui, porque já está desativada essa tela aqui ó, é aqui que desativa e ativa, ó, simples, tem gente que tem essa tela aqui deixa eu ativar aqui, quando você volta pra cá e tem aquele negócio de notícias e tal como você desativar ela, é só você segurar o dedo aqui na tela e ir pro lado e desativar aqui simples, um vídeo rápido, prático e simples a desativar essa tela tem essa forma e tem a forma no próprio aplicativo, que é nesses três pontinhos aqui na superior direita depois novamente nos três pontinhos, depois em ajuste, depois tem aqui o desativar e ativar capite? Muito da hora pra desativar e sair muito fácil certo? O procedimento é esse aí, um abraço pra vocês se gostaram aí, dá um joinha aí, beleza? Um abraço, até mais e fui!